Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A grande fome ucraniana, conhecida como Holodomor, foi um dos atos mais nefastos já vistos na história da humanidade, provocados pelo ódio de um regime totalitário, planeado com um cinismo e uma crueldade que envergonha todo e qualquer povo que se funda nos princípios humanistas e de respeito pelos mais básicos direitos que assistem a todos os cidadãos. A submissão do povo ucraniano à fome na década de 30 do século passado, que levou à morte de milhões de pessoas, constituiu um massacre premeditado apenas comparável à ignomínia e à impiedade das perseguições e das mortes levadas a cabo pelo nazismo. A gênese do massacre de Holodomor resume-se a estas palavras que cito de Molotov, membro do politurbo e responsável pela campanha de requisições das colheitas na Ucrânia. A questão é a seguinte, se temos pão, temos o poder soviético. Se não temos pão, o poder soviético acabará por desaparecer. Atualmente quem tem pão são os camponeses ucranianos reacionários e os cossacos reacionários do Cubã. Não nos irão dar o pão de livre vontade, terá de lhes ser retirado. Foi contra este tipo de transformismo ideológico que se impôs pela morte, que se ergueu o legado que nos deixaram todos aqueles que lutaram pela liberdade, pelos regimes democráticos e pelo intrínseco respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. O Parlamento Europeu já consagrou o Dia Europeu em memória das vítimas do stalinismo e do nazismo. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa já qualificou isto como um crime contra a humanidade, a fome provocada pelo regime de Stalin, aos povos da Ucrânia, mas também da Moldávia, do Cazaquistão, da Bielorrússia e da própria Rússia. Foram vários os Parlamentos Democráticos respeitadores da pluralidade política e protetores das liberdades fundamentais que já reconheceram o Holodomor como um dos atos mais bárbaros da história da humanidade. É tempo de nos associarmos a este reconhecimento. Para que não haja futuro sem memória. Para que a lanterna dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e dos princípios que preenchem a dignidade humana, nos guie sempre contra a tirania, contra a morte pela morte e contra a humilhação dos povos e a indignidade perpetrada contra homens, mulheres e crianças. Para concluir, Sr. Deputado, Sr. Presidente, é tempo do Parlamento Português reconhecer que a morte não tem ideologia política e que a força do pluralismo político que prezamos é exatamente a mesma que nos une contra a tirania, contra o tutelitarismo e contra a humilhação e violação dos direitos humanos. Tem a palavra...